E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarinho e nesse vídeo eu quero falar sobre Zainless Zone Zero. Hoje teve a primeira live de ZZZ, mostrando o que esperar da 1.0 do jogo. E a live começou com uma baita música que vocês podem escutar na live, se vocês quiserem. Mas logo depois, o Dawei entra em cena. O Dawei tá ficando ocupado, hein? Genshin Impact, Honkai Star Rail, eu imagino que ele deve ser quem cuida de Honkai Impact também. E agora, ZZZ. Esse cara trabalha bastante. Mas no atual trabalho, o Dawei começou falando sobre a história do jogo. Que vai ser satisfatória e fácil de entender, mas que terá um botão de Skip. Pra você pular a história se você quiser. E que não importa o quão bem trabalhada a história foi, todos deveriam ter a escolha de pulá-la e jogarem como quiserem. Isso nas palavras deles. O que me faz pensar. Será que teremos isso pra Honkai Star Rail e Genshin Impact no futuro? Porque esse argumento que ele deu pra ZZZ é um argumento mais do que válido para os outros dois jogos também. Depois eles mostraram um clipezinho da história. E eu não sabia como os Hollows seriam traduzidos pra português. Mas na tradução da live, eles são traduzidos como Esferas Negras. Que é uma tradução nada literal e bem deliberada. Então eu imagino que é assim que será traduzido na versão final do jogo. Eles falaram mais ou menos sobre a mesma quantidade da história que eu falei naquele meu último vídeo. Se você quiser saber um resumão da história, assista o meu último vídeo sobre Zenliss on Zero. O link tá aparecendo aqui em cima agora. Não teve nenhuma grande revelação sobre a história aqui, além do que já sabíamos. A menos não sobre a história em geral. Mas eles entraram um pouquinho mais em detalhe sobre a história de alguns agentes e de cada grupo de agentes que podemos obter no jogo. Por exemplo, a Casa das Lebres Astutas, que é o grupo que tem a Nicole e outros três. Ou a Indústrias Pesadas Belobog, que tem aquele ursão lá. Enfim, tem outras facções, mas é curioso que uma das facções se chame Indústria Pesada Belobog. Sendo que Belobog é um lugar bem importante em Ronkai Star Rail. Será que isso é um sinal de que, de fato, ZZZ se passa no mesmo multiverso? No meu último vídeo, eu brinquei que teríamos uma nova Raiden nesse jogo. Mas talvez não seja tão brincadeira assim. Ou talvez o nome pode não significar nada. Além de que a Ruel gosta de como o nome soa. E aí reutilizou o nome. Enfim, eles mostraram vários grupos de personagens. Tem uma facção onde os personagens usam roupinha de empregadas ou de mordomos. Tem uma facção de detetives. Tem uma facção que é talvez a que eu gostei mais, que é a Organização Especial das Esferas Negras, Sessão 6. Eu gostei deles porque eu gostei do slogan deles, que é Eliminando todo o mal. E nós decidimos o que mal é. É um bom slogan. Mas tem outras facções também, incluindo uma de Idols, que ainda não tem nome final. Eles falaram também que teremos outras facções de personagens no futuro. Além dessas que eles mostraram agora. Depois disso, eles falaram sobre o combate do jogo. Uma das coisas que eles falaram é algo que eu notei por tudo que eu vi até agora do jogo. Eu acho que eu até mencionei por alto isso no meu último vídeo. Que é que eles tentaram fazer grandes e belas animações, mas ao mesmo tempo sem que elas fossem exageradas e tomassem a tela inteira. E sacudissem a tela desnecessariamente. Depois, eles começaram a explicar mais o combate. Falaram sobre os ataques em cadeia, o sistema de assistência, a assistência defensiva e de contra-ataque. Basicamente, o que eu mencionei no meu último vídeo sobre o combate também. Mas eles falaram algo interessante aqui. De que a proposta do combate é que ele seja fácil e simples para jogadores casuais, porém desafiador para jogadores experientes. E eu não sei bem como eles vão conseguir isso, mas eu tô ansioso pra testar. Porque eles disseram que eles estão bem confiantes de que vão conseguir isso. E eu acho que a Royal não mentiria de que eles pelo menos estão tentando. E pelo menos eles querem fazer. Porque você vê o caso de Genshin Impact, por exemplo. Eles basicamente disseram que o jogo não teria conteúdo hardcore e pronto. Aqui eles estão dizendo que essa é a intenção deles. Então eu não duvido deles. Ao menos eu não duvido de que eles vão tentar. Vamos ver agora se eles vão conseguir ou não. Além dos 15 personagens que já conhecíamos, eles também anunciaram dois novos personagens que estarão lançando com o jogo. A Piper, essa garota loira com um martelo. E a Lucy, essa garota com um taco de beisebol. E depois eles mostraram também alguns personagens que já conhecíamos. E é claro, eles também falaram sobre os Bangbos. E o Dawei diz que são aquelas coisinhas. Pois é. Eles confirmaram que os Bangbos participarão do combate. Parece que ativamente ou passivamente, pelo que deu pra ver, você pode escolher envolver eles diretamente em um ataque em cadeia ou deixar eles soltos no campo. Como eu tinha dito no meu último vídeo, eles confirmaram aqui, os Bangbos não serão monetizados. Os banners de Bangbos não poderão ser comprados e serão uma espécie de banner free-to-play, com recursos separados dos outros banners. Esses recursos virão de eventos e coisas assim, e o banner de Bangbos não serão mais 50-50, como no beta, mas sim um banner garantido. Depois disso, eles começaram a falar da cidade, que é basicamente a base onde controlamos os protagonistas do jogo. Antes de entrarmos em ação e controlarmos os agentes. E de acordo com Arroyo, a cidade que vimos nos betas até agora é apenas metade da cidade que estará disponível no lançamento do jogo. Mas eles falaram que não é só porque o tamanho aumentou que eles estão focados em quantidade no lugar de qualidade. E que os detalhes são muito importantes. Eles também falaram algumas das coisas que podemos fazer na cidade. E uma das coisas que podemos fazer na cidade é mandar uma mensagem para um dos agentes e marcar de se encontrar com eles na cidade para passear juntos, almoçar juntos ou algo assim. E para quem gosta de exploração, tem uma certa exploração com colecionáveis para encontrar na cidade, abrir baús. Eles não falaram, mas eu imagino que vai ter puzzles para quem gosta também. Além dos minigames que tem na cidade. Mas a exploração é bem limitada, porque ela se passa apenas dentro da cidade. Então não esperem algo como Genshin ou como Woodering Waves. É algo bem menor. Depois disso, eles falaram sobre os modos de jogo, começando pelo Esfera Zero, que é basicamente um modo de jogo roguelike semelhante ao universo simulado de Honkai Star Rail. Eles disseram que esse modo de jogo vai ajudar a desenvolver a história dos personagens importantes e de certos aspectos do universo do jogo, além de ser um modo roguelike desafiador. Eles disseram também que a experiência principal do jogo é o combate, o que me deixa muito feliz de escutar. E eles mencionaram também alguns outros modos de jogo por alto e a criação de mais modos de jogo no futuro. E bem, vamos falar de coisas grátis agora. Zen Lason Zero vai dar 100 tiros grátis. 100 tiros grátis. E também 80 tiros de Bangbos grátis. Então são 180 tiros grátis em seu lançamento. Além de eventos que darão personagens 4 estrelas de graça e coisas assim. E é claro, eles também deram um código que poderíamos colocar no jogo quando ele lançar. O código é válido do dia 4 de julho ao dia 11 de julho. E apesar do jogo só lançar no dia 4 de julho, você pode baixar ele em pré-download a partir do dia 2 de julho. E basicamente foi isso pra live de Zen Lason Zero. E eu vou te falar que eu tô surpreso. Essa live foi fantástica, direto ao ponto. Falou o que queríamos escutar. Prometeu o que queríamos escutar. Deram coisas de graça. Desde já? Não precisou nenhum jogo bugar pra isso? O Dawei é sempre carismático nesses vídeos. E assim, eu ia jogar esse jogo de qualquer forma porque é meu trabalho. Jogar jogos de gati é meu trabalho agora. Mas eu confesso que se eu não tivesse um canal que fala sobre isso, eu tava em dúvida se eu jogaria ou não só pra me divertir. Mas essa live tirou minhas dúvidas mesmo se eu não tivesse um canal sobre isso. Eu jogaria. O jogo parece muito, muito bom. E falta bem pouco pra descobrirmos se ele de fato é tão bom quanto ele parece. Dia 4 de julho. Falta menos de uma semana pra jogarmos ele. E bem, é isso que tivemos pra live e é isso que eu tenho pra falar nesse vídeo. Me diz nos comentários se você gostou dessa live se você pretende jogar Zen is on Zero. Me diz se já tem algum personagem que você tá de olho que você vai querer roletar nele. E se você for jogar Zen is on Zero se inscreve no canal que com certeza semana que vem o meu canal vai ser todo sobre ZZZ. Eu só vou ter isso pra falar semana que vem. E você vai ter mais vídeos interessantes pra assistir então se inscreve. E até o próximo vídeo. E tal vez. E tal vez. E tal vez. Obrigado.